Olá, eu sou o Pablo do Podcast Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, só dedicando três horas por dia e fazendo o que me disseram a esses tipos. Dá-lhe, veja o primeiro link na descrição. Nossa, inclusive eu converso às vezes com alguns... E eu fico tipo com muitos... Você é a comedora de casados. Sim, e daí tem uns que até mandam assim, áudio assim, ó. Ah, a fulana, que é a esposa dele, é... E isso me dá muito tesão, véi, eu não sei. Que isso? Teve uma vez que eu bebi, e eu liguei pra um amigo meu, que ele é casado. Só que a gente conversa algumas coisas, às vezes. Daí eu liguei pra ele bêbado, e falei assim, vai, fala, fala que a tua mulher é corna pra mim. Caralho, ele falou? E ele? Falou, Lógico. Falou, Rocha. E você? Fiquei animada, né?